O que é isso? Como é que eu vou morrer? Como? Como? Tu tá agarrado? É minha casa. Calma, mano. Eu vou dar teu dinheiro. Calma, eu vou dar teu dinheiro. Eu vou dar teu dinheiro. Agora eu vou dar teu dinheiro. Calma, calma. Calma, eu vou dar teu dinheiro. Eu vou dar teu dinheiro. Eu vou dar teu dinheiro. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL